E aí galera, bom dia! Vamos começar aqui uma conta nova de tíbia. Eu já fui jogador de tíbia e eu tô voltando a jogar. Tô ainda aí fazendo a conta, né? Batendo o tutorialzinho aqui. Olha só que coisa legal! Ainda vou configurar. Nossa! Ainda vou configurar o... Ah! Consegui! Faz tanto tempo que eu não jogo, eu pensei que fosse morrer. Tá. Ainda vou configurar o... Vou fazer o tutorial primeiro. Vamos ver o que ele tá pedindo... Mudou muito! Tá, tá! Beleza! Nossa, como tá diferente! Vamos ver aqui, né? Acorda! Nossa! Que legal! Mudou bastante o jogo! Usa as escadas pra subir... Beleza! Ok! Eu vou configurar aqui... Eu vou configurar aqui tudo ainda... A questão de... Tamanho de imagem, tudo... Pega level 8 pra ir pro continente main... Desenvolver... 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 Tá, bom! Quando eu jogava tibia... A gente... Eu acho que eu usava... Clássica e Controls... Deixa eu só ter certeza... É... Vamos pegar isso aqui... O que será que a gente vai fazer? Que tipo de vocação que a gente vai seguir? Eu acho que esse primeiro aqui vai ser... Arqueiro... Vamos ver... Aqui tem a estátua... Tô indo aqui ó... É... Esse é outro jogo... Aí já... Tô fazendo a gravação aqui... Bom... Decidi ser paladino... Vamos ver o que vai acontecer... Tem alguém upando aqui também... Se não botar o arco na mão... Não vai ter rock... Já vou aproveitar para ir desenvolvendo um pouco o skill... Deixa baixinho assim... Antes tinha uma magia chamada... Masura... Ico... Será que ainda funciona? Não... Faz muito tempo que eu não jogo... Vamos ver... Vou aumentar um pouco a força... Porque começou a juntar muitos... Tem que botar full ataque... Porque senão não vai matar... Ah... Matou... Configurar para pegar o auto-loot depois... Será que ele... Ah... Tá... 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 Beleza... Com o botão direito... Ele faz o auto-loot... Tá... Beleza... Aqui vai ser uma luta... Para reaprender... Mas tá bom... O botão direito pega o loot e tal... Vamos ver se a gente acha uns... Coisa de... Ah... Cadê o livrinho? Sempre tem um livrinho... Cadê? Isso aqui é? Ciclopédia... Não... Lá vem outro monstro... Tem um livrinho... Quests... Tem muita coisa nova... E eu não sei mais onde tava... Tinha um livrinho... Eu vou achar aí... Por aqui... Pera aí... Vou aumentando aí... Vou diminuir a força do ataque... Cadê o livrinho... 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 Será que é isso? Não... Itens... Opa... Esse é o da Quest... Esse é o de Quest... Opa... Esse livrinho é um... Tipo um... Não... É uma... Como é que é o nome rapaz... Certo... O nome disso é... Spellbook... Livro de magias... É o livro de magias do jogo... Chama Spellbook... Se fosse... Pensar como se fosse num videogame... Seria um... O nome certo... Agora lascou... Tá bom... Vamos ver aqui... Tem que achar algum lugar que me diga... Onde... Quais são os nomes das magias... Antigamente a gente entrava no Tibiwick... E... Aqui... Ó... Ah... Tá... Ezura... Enfi... Ezur... Exevo... Enfi... Ico... Olha que Deus... Oi? Vou botar no instante... Eu me desliguei... É... Então... Ezura... Enfi... Aí é... Vida... Exevo... Enfi... Ico... Opa... Não é esse o nome não... Eu já errei aqui... Pera aí... Enfi... Com... Tá bom... E esse faz flash... Ó... Vamos desenvolver um pouquinho... Do ML... Do bonequinho... Tá certo... E... Beleza... Como é que tá a minha mana... Ah... Gente... É lá em cima agora... Eu não gosto assim não... Deixa eu ver... Não... Aqui vai dar um trabalho... Ah... Opa... Pera aí... Left... Right... Não... Deus Jesus amado... Não era isso que eu queria não... É... Vai dar um trabalho... Aqui tem umas armadurinhas melhor no chão... Não aguento carregar... Aguento... Ótimo... Opa... Ainda não... Vamos ver o peso... Opa... Opa... Uma de errado... Essa aqui... Começou a ficar... Um pouquinho mais forte... Vamos ver... Esse shield... Muito pesado... agora como é que abre mesmo open new window tá certo tá beleza gente então é isso eu vou dar um pause vou dar um pause vou almoçar e volto pra continuar a proposta dessa aba que eu sempre gostei muito do jogo tibia joguei muitos anos tudo tem uma conta assim a primeira conta minha foi em 2007 e depois eu tive conta em 2011 tudo sei eu fui perdendo aí foi eu fui perdendo essas contas não tinha mais como é travou o time da trava gente o uai internet caiu não e agora é isso caiu vamos ver se ele volta voltou tá caiu de novo hora é essa será que tá bom é o seguinte pz vou dar o pause igual eu falei mais tarde eu volto opa tô de volta então logo aqui ó ó e não foi encontrado e como assim ah tá tá legal então continuando né ó ó é uma taça ovelhinha estou tentado dentro começando a ficar melhor o ataque ó tirando 15 ai ai o lvl 4 deixa eu ver eu sempre fui um grande fã carinha morto aqui mas eu vou te contar ainda hoje existe noob nesse jogo não vou dizer nada porque depois eu morro também né ai ai exevo e fircon eu tô acostumado com esse negócio mudou muito eu gostava do eu gostava de abrir né mas eu queria que isso aqui tivesse aqui e tem como pôr ali será o compacto o lar está não não como é que põe aqui, não põe mais gente, mudou tudo né ó, cadê aquele escudo que tava aqui, tá aqui, não sei quanto que ele pesa mesmo, 58 vamos achar um, abrir um espacinho pra ele aqui vamos lá vamos lá que demora pra... que delay é esse? 2 segundos agora precisa esperar? vamos ver se ainda se cura quando passava aqui nesse aqui não, mas eu acho que nesse carinha aqui, a gente fala o seguinte só isso, ah meu Deus não pvp, pode esquecer né então, esses aqui não interessa muito lá embaixo que é melhor, vou pegar um pouquinho de food aqui Jesus amado, eu quero só abrir sem ter que ficar apertando assim, sei que eu vou conseguir agora que eu vi eu vi, eu vi que a hot cake já pré-definida, aí eu vi que eu tenho algumas poções de sangue vem coelhinho vem coelhinho vem coelhinho vem coelhinho com gente de deus pronto sofre a toa não né achei o que eu queria ali quanto que pesa quanto que pesa meu Deus do céu tá tá legal como é que fazia aquilo mesmo aqui deixa eu ver, ah é aqui ó isto é que eu tô lembrando tá isso aqui eu quero aqui rapaz que mordidinho até rapaz o bicho vai me matar mesmo o bicho vai me matar mesmo rapaz o bicho vai me matar mesmo ai 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 o outro doidinho ali ficou coçando pra ver se eu morreria aqui né não gente aqui não tem como morrer não ó pronto pronto resolvi do problema ó não sei nem onde que conta o delay desse esse essas essas magias aqui deixa eu ver deixa eu ver aqui hot case então tá bom e como que mexe com as hot case né vamos botar paladinho que isso aqui vai ser um paladinho aqui eu não quero nessas aqui quero essas cadê ah tá deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver eita daneira não ah cadê velho antigamente era diferente meu deus que que é isso tô lascado eu não vou eu vou sofrer pra caramba nesse aqui tá bora bora fazer de outra forma deve ter aqui agora em eu acho ah pra que isso existe se não assim quem sabe assim hum hum ah ah meu deus por isso que não tem delay ué a magia tá errada bate um pouco ai meu filho aqui pra eu aumentar meu shield isso vamos ver aqui shield em level 10 e distância em level 20 já tive fichar com skill razoável pois a gente consegue fazer assim faz não né deixa eu ver a coisa aqui mas era assim né já foi um dia né e aí e aí escurão né e aí e aí e aí Puxa vida, tá muito escuro, tá bem escuro. Já não tô mais acostumado, eu gostava muito e ainda gosto muito do Tibia, tá vendo que eu vou gostar muito de voltar a jogar isso aqui. Vamos ver. Vamos ver uma coisa. Estamina, tá. E eu vou jogar as duas horas por dia só, só as duas horas da estamina. Vou ver como é que eu vou fazer. Pegar os levels, fazer todas as quests que são possíveis no Tibia. Pegar os itens legais. Não vou jogar só por jogar, vou jogar pra construir uma historinha. Fazer o Charloff, fazer todas as outfits. Falar em outfit, deixa eu ver uma coisa aqui. Como é que era mesmo? Ai, que legal, véi. Ó. Sete outfit. Nossa, que legal. Ai, que legal isso aqui, véi. Pena que não pode, né? É pago. O único defeito dele é ser pago. Agora tem um problema sério que eu vou ter que aprender. Poxa, eu só tiquei ali. Vou ter que falar com a turma pra me ensinar. Tá, isso aqui só empurra pro lado, tá bom. Ah, tá. Que maravilha. Descobri. Deixa eu só... Galera, mas não dá pra jogar assim não. Eu já tô velho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pera só um pouquinho. Cara, é? Level 3, tá? Ai, meu filho. Tá bom. Não, não quero TZ não. Isso. Fica aí recuperando agora. Vamos ver como é que era mesmo esse aqui, gente. Ah, tá aqui. Deixa eu ver. Gráficos. Não. Ah... Foi como se eu soubesse alguma coisa, né? Ah, tá aqui. Gente, olha. Não dou conta de jogar diferente não. Não enxergo mais. Eu já sou... Um cidadão... Com mais idade. Mas ainda não ficou do jeito que eu queria não. Vamos lá de novo. É... Gráficos... E aqui... Não. Simples assim. Isso. Nossa, que diferença. Gente de Deus. Então... Eu amo esse jogo. Eu já não lembrava que eu gostava tanto desse jogo. E agora eu tô percebendo que eu gosto muito desse jogo. Eu gosto muito mesmo do Tibia. Então... Eu vou jogar Tibia. Certo. Ah, tô lembrando umas coisinhas. Mas muita coisa mudou. Tá. Primeira coisa que eu gostava... Deixa eu ver... Edit. Isso. Isso, 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 isso. Ah, que legal. Ainda tem essa ajudinha. Quer falar? Tá. Traz o chocolate pra mim? Ah, que benção, olha. Que benção. Tá. Pra mim... Eu lembro naquela época que eu ainda jogava. Gente de Deus. Aqui. Tá, beleza. E lá vamos nós. E lá vamos nós. De certo. Esse tiozinho tá tentando me matar. Vamos dar uma voltinha aqui. Vamos juntar essa galera. Não, meu irmão. Toda a época que o 2D era esquisito. Hoje em dia o 2D é mais ou menos, ó. Começou a juntar. Vamos aumentar esse aqui. Opa, que vai começar a ficar difícil aqui. Começar a entulhar demais. Vamos ver. Não pode escapar não. Isso, morre. Ah, nós tínhamos tantos canais legais na época que eu jogava. Um rapazinho que ficava desvendando umas... Umas missões de antigamente. Lembro agora da... Uma missão aqui de... De Rookguard. Rookguard. Ou Rookguard. Que era do... Carlin... Não é Carlin Sword. É Tibi Sword. Eu esqueci o nome. Mas era muito legal, velho. Adorava ficar olhando o canal dele. Ótimo. Ah, nesse ritmo nós já vamos sair de... Agora a gente sai daqui. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos botar no médio aqui. Pra ver se a gente ganha. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu não vou achar. Esse aqui? Me dá aí a chave. Tá. Me dá aí a chave. Ai, ai. Não conseguimos achar chave. Eu não sei. Mas tem o amigo. Eu não sei. Não sei. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto